E aí galera do YouTube, bem-vindo aqui ao PSDicas, estou trazendo aqui mais uma dica para usuários novos de iPhone. Você que adquiriu seu iPhone agora e ainda não tem muita experiência. Como apagar um álbum por completo ou quase todas as fotos de uma vez só, bem rápido e eficiente. Você que tem um álbum misto aí de fotos que você tirou com a câmera, eu vou abrir aqui as fotos para você ver. Note que eu tenho um álbum aqui todas as fotos com 189 fotos. O álbum favorito com uma, apagado esses quatro. Vou clicar aqui no álbum todas as fotos. Aqui tem bastante, ficou 189. Só que aqui tem fotos tiradas com a câmera, tem print de tela, tem foto enviada com cabo USB do computador e fotos do WhatsApp. Que é o caso dessa aqui que você já deve ter visto por aí. Eu vou abrir aqui. Isso aqui circulou bastante aí nos grupos de WhatsApp. Aí eu salvei ela aqui. Então, esse álbum é misto. Quando você tem um álbum misto assim, ele não te dá a opção de você ir apagar tudo, não veio. Aqui nós temos álbum e selecionar. Vou clicar aqui em selecionar. Agora eu posso marcar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Você já deve ter feito isso aí, né? Com certeza você já deve ter feito isso aí. Eu tenho quase 200 fotos, como você viu. Aí, imagina você ficar 200 vezes clicando. Eu estava aqui mexendo sozinho. Mexendo no celular com uma mão sozinha. Aí aconteceu um acidente. Marquei essa. Marquei essa. Aí minha mão escapuliu. Olha o que aconteceu. Marquei várias fotos sem saber. Então, o que nós temos que fazer aqui agora? Vou cancelar isso aqui. Você vai selecionar. Vai botar o dedo na primeira foto aqui. Marcar ela. E vai escorregar seu dedo. Você tem que selecionar a primeira. E vai descendo o dedo para cá. E lá em cima ele vai contando. 20 fotos. 24, 28. Note lá em cima que vai contando as fotos. 189 fotos selecionadas. Agora, se eu apertar na lixeira, eu vou apagar todas. Digamos que você não quer apagar todas. Tem alguma foto aqui que você não quer. Por exemplo, essas bicicletas. Eu não quero apagar essas bicicletas. Então, o que eu quero fazer? É só ir lá e desmarcar. Eu não quero apagar esse notebook. Eu vou lá e desmarco. Eu não quero apagar a foto desse carro. Então, eu vou lá e desmarco. Digamos que você tem 200 fotos. E só quer salvar 10, 15, 20. Vale a pena você selecionar todas. E depois desmarco o que você não quer. Agora, se você tiver 200 fotos e quiser apagar só 10, 15. Aí é melhor você selecionar as fotos que você quer apagar. Então, é isso aí. Como apagar? Se eu clicar na lixeirinha aqui agora. Ele vai apagar todas. Vamos ver aqui. Ele ainda vai perguntar. Deseja apagar essas 185 fotos? Aí eu vou sim apagar. Note que apagou todas. Menos as que eu tinha selecionado para não apagar. Então, é isso aí. Como apagar várias fotos ou algo inteiro de forma rápida. Quando ele não te dá a opção, seleciona tudo. Então, é isso aí, galera. Se inscreva no canal aí. Dê um joinha no nosso vídeo. E estaremos sempre em busca de novidades para vocês, usuários de iPhone. Usuários novos de iPhone. Valeu! E aí P west E aí E aí Obrigado.